Essa é uma katana diferenciada, é isso aí, forjado no aço carbono, olha aqui o detalhe dessa lâmina, isso mesmo, essa é uma lâmina altamente funcional e muito, muito letal, um fio de navalha, praticamente um metro de katana, tá na bainha, é uma peça ignorante, um metro, é uma katana muito difícil de fazer, o coteleiro até fez seis unidades e não tá fazendo mais uma peça dessa, full tang, simplesmente altamente funcional essa katana, top demais cara, essa dispensa comentários, essa katana.